Música Falar em público está entre os maiores medos das pessoas, maior até do que o medo de altura ou de doenças, segundo pesquisa do jornal inglês Sunday Times. Pensando nisso, uma capacitação foi oferecida aos funcionários da UFSM. O Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a ProGEP, está promovendo nesta terça e quarta-feira, dias 13 e 14 de outubro, o curso Como Falar em Público, em parceria com a Escola Superior em Administração Fazendária. O Núcleo de Educação e Desenvolvimento trabalha com a capacitação dos servidores. A gente parte sempre das demandas que surgem dos servidores. Anualmente a gente realiza um levantamento de necessidades de capacitação e a partir dessas demandas que são indicadas, a gente vai atrás para procurar atender o que os servidores estão precisando no momento. O curso foi ministrado pelo jornalista Sérgio Stock, que por 25 anos atuou como apresentador de telejornais em diferentes emissoras do Estado. Ele ensinou as técnicas mais eficazes para melhorar a fala dos servidores, docentes e técnico-administrativos e também explicou a importância de uma boa comunicação. A gente procura trazer os conceitos da comunicação oral para que as pessoas possam se comunicar melhor num primeiro momento e também ocupar os seus espaços nas suas atividades profissionais. A fala bem feita é algo que as pessoas recebem muito bem. Apresentar-se em público é algo que traz muito desconforto, que traz até medo muitas vezes. Então todo esse trabalho é feito no sentido de ajudar as pessoas a preparar a fala e romper essas barreiras invisíveis que aparecem no momento de fazer uma apresentação. Está sendo muito importante para a minha formação, porque todos os dias a gente está se comunicando, falando ao público, principalmente com os colegas, enfim. É um serviço diário falar ao público.